Vamos agora a Montes Claros, a Rádio Educadora AM e quem faz a pergunta é o nosso colega Benedito Saíd. Bom dia, Benedito. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Secretário, uma questão muito relevante que tem sido discutida aqui na região do Norte Minas, no semiário do Norte Mineiro, é a questão da inclusão social pós Bolsa Família, após essa ação inicial do Brasil Sem Miséria. Inclusive, havendo vínculo com os programas do PRONAF, do Banco do Nordeste, e também uma ação que vai fazer com que essas pessoas deixem receber o Bolsa Família, porque conseguiram a inclusão social. Quais são os passos que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome faz para que, então, essa pessoa que está no Bolsa Família atinja um momento que ele possa saber pescar, liberando-se desse vínculo com esse programa do Brasil Sem Miséria. Bom dia, Benedito. Bom dia. Eu gostaria de, primeiro, enfatizar uma coisa muito importante, quer dizer, muitas vezes a gente fica com a expectativa de que as famílias do Bolsa Família fiquem o menor tempo possível no programa e já saiam independentes sem precisar mais do apoio do governo federal. Na verdade, muitas vezes, essas famílias precisam do apoio prolongado do governo federal. E nós não devemos simplesmente esperar que, depois de alguns poucos meses ou alguns poucos anos no programa, essas famílias tenham total independência e possam caminhar sem qualquer apoio do governo federal. Muitas vezes elas são famílias que foram resultado de um processo de exclusão social secular, muito longo. Então, esperar que essas famílias saiam simplesmente de uma situação, muitas vezes, de extrema pobreza e passem a ter uma independência completa do governo é esperar muito. E eu falo um pouco com base na minha experiência própria. Eu recebi bolsas de estudo do governo durante oito anos e só depois consegui o meu primeiro emprego para ficar independente do governo. Quer dizer, o Bolsa Família hoje é um programa que tem oito anos. A família que tem mais tempo no Bolsa Família tem oito anos de programa, ou seja, é o mesmo tempo que eu recebi bolsa. Com uma diferença, a minha bolsa provavelmente teve valores ainda muito superiores aos valores recebidos pelo Bolsa Família. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso não quer dizer que o governo federal não tenha que dar o apoio para essas famílias em outras áreas também. E aí, isso é muito importante. No Plano Brasil Sem Miséria, existe uma série de iniciativas voltadas para a inclusão produtiva das famílias na área rural. Eu vou destacar duas delas. A primeira é o processo de assessoria técnica que está sendo dada para 250 mil famílias até 2014. Até 2014, as 250 mil famílias mais pobres da área rural receberão assistência técnica contratada especialmente para dar a elas alguma capacidade produtiva. Isso é muito importante. E a segunda é o programa de fomento. O programa de fomento está associado à assessoria técnica. Ele é um programa que visa repassar o valor durante dois anos para que a família consiga estruturar a sua capacidade produtiva na área rural. E, depois disso, essa família consegue produzir algum excedente e vender esse excedente de maneira que ela possa ter alguma renda extra. Isso quer dizer que ela vai ter que deixar o Bolsa Família? Não necessariamente. Muitas vezes, ela continuará sendo uma família pobre e precisará do apoio do programa. No longo prazo, essas famílias, por manterem as crianças na escola, que isso é uma característica importante do programa, vão certamente ter maiores chances de entrar no mercado de trabalho e de ficar independentes do benefício. Mas, de qualquer maneira, é muito importante enfatizar que a gente não precisa e nem deve empurrar essas famílias para fora do programa. O governo federal tem uma responsabilidade com as famílias pobres e extremamente pobres do Brasil e elas precisam do nosso apoio. Benedito Said, você tem mais uma questão a colocar para o secretário Luiz Henrique? Nós gostaríamos, aqui no Norte de Minas, de ter uma informação do secretário Luiz Henrique Paiva sobre os resultados positivos do programa Bolsa Família, aqui no Norte de Minas, uma região que é conhecida pelo IDH muito mais baixo do que o restante do Estado de Minas Gerais, mas tem procurado sair dessa situação atualmente, inclusive com programas dessa magnitude que é o Bolsa Família. Quais esses resultados positivos? Benedito, antes de responder a sua pergunta, eu queria destacar que a Prefeitura de Muitos Claros vai ter um trabalho muito grande com relação à revisão cadastral nesses últimos dois meses, quer dizer, em janeiro, que já passou, e agora no finalzinho de fevereiro. Nós bloqueamos, infelizmente, benefícios de 2 mil famílias, e é preciso que essas famílias que tiveram benefício bloqueado em Muitos Claros procurem a Prefeitura Municipal para atualizarem as informações cadastrais de maneira a não terem seus benefícios cancelados. É preciso também que a Prefeitura de Muitos Claros faça esse esforço no sentido de reduzir ao máximo o número de benefícios bloqueados. Os impactos do programa são medidos não especificamente em micro ou macro regiões, mas no Brasil como um todo. O Bolsa Família reduz a extrema pobreza, ele tem um impacto relativamente grande na redução da extrema pobreza, especialmente na desigualdade social. A extrema pobreza hoje no Brasil seria um terço maior, segundo estudos do IPEA, se não fosse o Bolsa Família. Além do mais, o Bolsa Família explica 16% na redução da desigualdade que aconteceu desde o final da década passada até agora. E essa redução da desigualdade foi uma redução da desigualdade histórica que nunca tinha acontecido no país. Então, o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade, quanto menor, mais igual é o país, quanto maior, mais desigual é o país, esse índice caiu seis pontos. É uma coisa que nunca havia acontecido desde que esse índice começou a ser medido na década de 70. E o Bolsa Família explica 16% dessa queda. O importante é ressaltar o seguinte, nós estamos fazendo isso com um programa que custa apenas 0,4% do PIB brasileiro. Ou seja, é um custo relativamente modesto e a gente consegue fazer isso porque o Bolsa Família é muito bem focalizado nas famílias mais pobres. O impacto do Bolsa Família é maior nas regiões em que há maior pobreza. E isso, enfim, no Norte, Nordeste e também no Norte de Minas, que é uma região que compartilha certas características com os estados do Nordeste. Então, eu imagino que em Montes Claros também o Bolsa Família tem um impacto muito grande e melhora a vida da população e até mesmo do comércio local, graças à maior dinamização da economia dada pelos benefícios do programa.